Qual é a nova relação entre empregado e empregador neste momento da economia? Se você me acompanha aqui no canal, sabe que a gente sempre fala sobre liderança, cultura, carreira. Se você é novo por aqui, aproveite para inscrever-se agora aqui no canal, compartilhar esse vídeo e também dar um joinha. Tenho certeza que você vai gostar do nosso papo. O que eu trouxe aqui hoje é uma reflexão sobre como era o mundo do trabalho e as relações entre empregado e empregador há um tempo e como são as coisas hoje. E aí, claro, uma dica sobre como ter sucesso em meio a tanta transformação. Como eram as empresas antigamente? Elas geralmente assumiam a responsabilidade pela carreira dos funcionários, definiam ali o que a gente conhecia de plano de carreira e garantiam uma estabilidade para todos os seus funcionários. Ou seja, pouca gente era mandada embora, pode ser até que você não conseguisse uma promoção, mas você ia conseguir se manter e fazer uma carreira de 10, 20, 30 anos no mesmo lugar. O que ela pedia em contrapartida? Ela pedia a sua fidelidade. Ou seja, ela te dava desafios, como uma mudança de cidade, ela dizia onde ela precisava que você estivesse e as pessoas geralmente abraçavam essas causas. Então, o funcionário de antigamente era aquele que era fiel e leal ao seu empregador, que não olhava para o mercado em busca de oportunidades diferentes e ele esperava e respeitava o ritmo da companhia. E como funcionam as empresas hoje em dia, nessa nova economia de transformação, competição global? As empresas não conseguem garantir nada mais para ninguém. Nem mesmo seus planos de negócios são previsíveis. As empresas fazem planejamento, mas se você tem um novo concorrente, um novo entrante no mercado, ou se a economia muda, como a gente passou esses últimos anos aqui no Brasil, tudo aquilo vai por água abaixo e um novo cenário é construído. Quando a gente pensa nesse contexto, é impossível uma empresa garantir que ela vai ter uma carreira para os seus funcionários garantidas por 10, 20, 30 anos e mais, que ela vai ser capaz de prever qual é o seu próximo passo, para que cargo eu vou te preparar, quais são as habilidades que eu vou precisar que você tenha daqui 10 anos. Isso não acontece mais. Ninguém consegue ter esse tipo de previsão. Então, hoje, as empresas, elas trabalham muito na questão de atratividade de remuneração, as grandes empresas que têm condições, oferecem pacotes bem diferenciados, ou então, desafios importantes em projetos. E como que funciona o profissional de hoje em dia? As pessoas realmente diferenciadas, elas querem vivenciar experiências diferentes. Elas querem hoje estar num tipo de empresa ou produto, depois querem fazer uma experiência internacional, morar em outro país, ampliar seu conhecimento em diferentes idiomas e culturas, depois querem voltar para cá, empreender, testar e até, por que não, ter carreiras diferentes ao mesmo tempo. Então, tudo mudou, a dinâmica é outra. Essas pessoas, esses profissionais hoje em dia, também não querem se comprometer e dizer para uma empresa pode apostar em mim, porque eu vou ficar aqui para os próximos 20 anos. Ninguém mais tem essa visão da estabilidade e de uma constância. As pessoas estão aí vivendo um mundo muito mais turbulento e cheio de desafios. Então, como que a gente faz hoje em dia? O que acontece dentro das empresas? A maioria delas, que têm boas práticas de RH, fazem um esforço enorme para identificar quem são seus talentos, as pessoas diferenciadas. E aí, fazem de tudo para que essa pessoa não saia da empresa. E fazem muitos planos contando com essas pessoas. Mas lembra do que eu acabei de dizer? Do que essas pessoas pensam sobre suas próprias carreiras? Essas coisas não conversam mais. E aí, quando acontece de um desses talentos deixar a organização, geralmente é um grande impacto. Por que essa pessoa saiu? O que está acontecendo com a nossa atratividade? Eventualmente, nada. Eventualmente, a sua empresa tem as melhores práticas e tudo aquilo que o talento gostava de encontrar, ele achava na sua empresa. Só que está num momento de carreira de partir para novos desafios. Então, a minha dica para empresas e profissionais gerenciarem melhor esse momento é a seguinte. Terem conversas mais abertas e transparentes e estabelecer uma relação ganha-ganha. Para isso, é preciso uma base fundamental, que é a confiança. Então, se eu, funcionária da sua empresa, vou aqui assumir uma posição e te falar abertamente que nos meus planos eu pretendo ficar aqui três anos e depois fazer um MBA fora do país, eu tenho que ter confiança que você não vai me considerar uma carta fora do baralho antes disso. E aí, você, como empresa, ouvindo isso de uma pessoa que tem talento, que é importante para o seu negócio, você pode pensar, ótimo, como que eu vou aproveitar o talento da Laura nesses três anos e fazer com que ela me ajude a deixar a minha empresa preparada para o futuro? Eu posso identificar quais são os projetos estratégicos que mais têm a ver com o meu perfil, com as habilidades e competências que eu teria para aportar nessa empresa. E aí, com essa conversa aberta, com o diálogo claro, a relação de confiança acontece e todo mundo trabalha no ganha-ganha. Mas isso não é, geralmente, o que acontece atualmente. As pessoas ainda têm muito medo de abrir seus planos e as empresas preferem continuar acreditando que aqueles grandes talentos não sairão de lá. Eu vejo, às vezes, algumas empresas com programas de atração de jovens querendo falar, nossa, como que eu vou reter essa pessoa aqui na empresa? E eu sempre pergunto, reter ou aproveitar aquilo que a pessoa tem para te dar, também contribuindo com a sua carreira, nos próximos três anos? Identificando quais são os projetos que ela mais pode contribuir. Então, um novo momento, uma forma de pensar diferente do que a gente vem praticando e que eu, sinceramente, espero que os RHs estejam aí para liderar essas conversas, para puxar essas provocações e entender quem começa essa conversa e essa relação de confiança. A empresa vai dar um passo e ouvir seus funcionários de uma forma diferente ou os próprios funcionários vão ali colocar, eventualmente, até assumir alguns riscos para ter uma liberdade e uma autonomia para liderar e seguir a sua carreira de uma forma mais protagonista. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto